Salve amigos do meu canal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do nosso projeto Memória Ferroviária Desta vez estamos na estação de Campo Limpo Paulista, na extinta linha da SPR, São Paulo Raio Ou depois, Estrada de Ferro Santos de Undiaí Ou depois, FEPASA, ou depois, Rede Ferroviária Federal, ou depois, CBTU e atualmente CPTM Esta estação está ativa desde o século XIX galera, continua operando com transporte de passageiros, com transporte de cargas através da MRS E uma coisa muito importante desta estação, ela em tempos idos foi um entroncamento galera Exatamente, aqui era o quilômetro zero da Estrada de Ferro Bragantina, que ia até Bragança Paulista Depois, ela teve um ramalzinho que ia até Atibaia, Piracaia E depois, ela ainda chegou a se estender até Vargem Grande, na divisa com Minas Hoje, completamente extinta, restam poucos prédios da Bragantina Esqueceram temas de nossos próximos vídeos, iremos lá visitar Eu tenho algumas fotos esparsas da locomotiva em Bragança, da estação em Atibaia Mas muita pouca coisa, espero que vocês gostem Como a estação é muito pequena e o prédio tem pouca coisa de interesse arquitetônico Eu fiz uma passagem em Passante Ao lado direito, no sentido Jundiaí, está a estação, o que sobrou da estação e a estação nova e tudo mais Do lado esquerdo está uma antiga central elétrica que alimentava o ramal eletrificado Qualquer dúvida, escrevam aí, se eu falei alguma besteira, meus amigos Reclamem, me xinguem, deixem lá nos comentários que vamos melhorar Num próximo vídeo, descerei lá em Campo Limpo Irei explorar cada pedacinho da estação Muito obrigado pela sua visita, continuem no vídeo Vocês vão ver aí o caminho vindo pelo túnel de Botunjuru Que saiu lá de Francisco Morato Vindo caminhando até a estação Eu faço um repeteco mostrando a chegada na estação Tem umas fotos antigas aí da estação também E muito mais coisas no nosso canal São mais de mil e duzentos vídeos Explorem galera Valeu, valeu E continue com o vídeo que o chato vai parar de falar Mas não esqueça Joinha, se inscreva, comentário, compartilhe, compartilhe Valeu Valeu E estação Botunjuru E aí você vai lá Onde é Lara, onde é Lara Onde é Lara, onde é Lara E onde é você E onde é você E onde é você E onde é você E onde é Lara Dá um abraço Gente aqui Dá um abraço E já vai aqui né Lara Tá Hãm Tá Tá Dá um abraço Você que dá para brincar Dá um abraço Não vai de tudo Dá um abraço Tá de tudo Tá Legal Fíra 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 Tá Fíra 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 é você que faz isso mas é isso mano e eu que sou um papo aqui e eu que sou um papo aqui mas praia é mesmo eu tô aqui e eu tô aqui eu tô aqui eu tô aqui É um pouco 20 É um pouco 20 É um pouco 20 Você tem umaquela para mais livros? Mais quantidade de livros? É um pouco 20 É um pouco 20 Se eu chegar e comprar 50 livros É 100 Ah 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 Pagando só, né? O que é que tem? O que é que tem? Você vê o que é da parte de você pagar? Não, ele defita no lado de partidos, né? Quando o senhor que você vende, você fizer um livro de R$29,90, aí fica lá R$29,90, você recebeu, aí vamos supor que você precisa passar R$29,00 em algum lugar, você vai lá e passa, ele defita no lado de partidos. O cliente que você comprou. O senhor tiver nada, o senhor não passa? Não, o senhor não passa. O senhor não passa? É, mas aí se você compra pra parte do lado, aí ele vai em R$29,50, entendeu? E se você compra em R$29,50, você compra em R$29,50, entendeu? Aí é isso aí, aí é o crédito. Aí é o crédito. Só passa o seu parcelado. Já é o crédito. Né? Ele enviou um cartão de crédito. Ele enviou um cartão de crédito. Ele enviou o crédito, olha só uma também, ele enviou o crédito. Para onde é a vizinha? É. Para onde é a vizinha? Certo, é o que os cidadãos? Tão para a vizinha, e ele enviou pra lá. Estação Campo Olímpico Paulista Desembarque pelo lado esquerdo do pé A gente vai chegar aqui, depois de fora Mas a gente não tem uma escola aqui A gente vai chegar lá, vai chegar lá Vai chegar lá Vai chegar lá, vai chegar lá Vai chegar lá, vai chegar lá Vai chegar lá, vai chegar lá 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 Eu entrei mais, você acredita Depois que o meu celular deu muito bem Eu entrei mais o sal Olha aí Eu nem tenho mais o sal Você tem o sal Vai chegar lá Vai chegar lá A gente entrar lá Vai chegar 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 lá A CIDADE NO BRASIL